A todo momento existem ciclos de alta e ciclos de baixa, seja nas ações, seja no dólar, seja em qualquer coisa, em qualquer tipo de investimento e em qualquer economia também. Existem momentos de crescimento econômico e momentos de crise, daqui a pouco vem uma crise aí. Então o que acontece? Num momento de crise o dólar vai subir muito e as ações vão cair. O que eu vou fazer? A mesma coisa, vou fazer o rebalanceamento. Eu vou vender um pouco do dólar que agora está caro e vou comprar um pouco de ações que agora está barato. Entende? Então, quando que é o momento de investir em dólar? Não sei. Quando que é o momento de investir em ações? Não sei. Isoladamente. Agora, quando que é o momento de investir combinando investimentos? Sempre, independente de quanto está o dólar, independente de quanto estão as ações. Vou fazer uma análise para escolher as ações? Vou. Mas o dólar é sempre investido, porque ele serve como um seguro que expande a minha rentabilidade, aumenta meu potencial de rentabilidade e além disso diminui meu risco, porque ele não deixa eu perder dinheiro no meio do caminho. Então, vamos lá.